O governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá 37 ministérios que vão compartilhar áreas administrativas, recursos humanos, contratos, orçamento e consultoria jurídica. Segundo a equipe de transição, não haverá a criação de novos cargos na administração pública. As áreas meio vão ser unificadas e alguns ministérios vão buscar ações conjuntas para garantir a redução de custos. A nova estrutura será criada por meio de uma medida provisória, utilizando os cargos dos atuais ministérios que serão redistribuídos.